Fala pessoal, aqui é Artemis da K47 e hoje eu vou mostrar pra vocês como que faz pra coletar até 100 dimas, entendeu? Pode ser até 100 dimas aqui dentro mesmo do Free Fire, tá ok? Então vamos lá no passo a passo, tá vendo aqui no Free Pass, é o Free Pass, você vai vir no Free Pass e você vai clicar nele, ok? Vindo no Free Pass, aqui do lado direito, você vai ver aqui, entre o troféu e a setinha de assistir, tem esse grobo, esse mundinho aqui, aí você vai clicar nele, a gente vai esperar carregar, e aí vai aparecer o Pass, aí você vai clicar do lado, e ali você já vai ver, olha aqui, 25 diamantes no caso, Eu não tô pela minha conta, que é a conta da K47 Artemis, eu tô pela conta da K47 Sofia, que é da minha filha, porque na minha eu já tinha coletado, eu não gravei por lá Então aí você vem aqui, ó, pá, coleta 25, olha lá, parabéns, você ganhou E ainda ela vai ter um tiquetezinho de diamante, ó Clica aqui também, parabéns, você ganhou No caso, se a pessoa tiver comprado os três últimos passos, ela pode coletar os 75 diamantes, então 75 mais 25, 100 diamantes Então eu espero que vocês tenham gostado, que o vídeo possa ajudar, né, porque ganhar qualquer diamante que a gente ganha aí já ajuda a gente, mesmo que seja pra pegar um, né, um presentinho aí, tá bom? Até mais, obrigado a todos, se inscrevam no canal, e também siga a gente lá nas redes sociais, no Instagram, na guilda AK47 Tamo junto, né, Sofia? Aham!